Muito bem, nós estamos recebendo aqui na TV Jatai, a Ricarla, essa jovem que teve uma iniciativa, só que ela vai nos explicar melhor como vai ser a pedalada. Ricarla, como aconteceu essa sua iniciativa? Eu achei que a gente tinha que fazer alguma coisa para a população, porque eu tenho a vontade de a gente formar um grupo voluntário de Jatai. Aí acabou que eu decidi fazer a pedalada para formar o grupo, para a gente reunir e depois estar fazendo a ajuda para Jatai. E nessa pedalada a gente vai fazer a contribuição de um quilo de alimento não perecível, e com isso a gente vai estar doando a população. Agora, Ricarla Fernandes, qual o objetivo dessa pedalada? É para a gente poder formar o grupo de voluntários e estar doando a população. Agora parece que você publicou na internet, nas redes sociais, e surgiu muitas pessoas, bem mais do que você esperava. É, porque no início ia ser só para os meus amigos mesmo, e acabou que eu divulguei na internet, e deu uma proporção tão grande que eu acabei até tendo que divulgar mais e ter mais ajudas para isso. Que dia que vai acontecer essa pedalada? Vai ser dia 3 agora, no domingo, às 7h30 da manhã, no Lago de Acuí, e vai sair até o JK. Quem pode estar participando? Todo mundo, pode estar indo a pé, de skate, bicicleta mesmo, que é o principal, mas pode estar indo de carro, a pé, qualquer coisa. Em busca pela paz e ainda conseguindo arrecadar alimentos para doar para as famílias carentes. Isso, para a gente poder, é para incentivar a paz, a população, e também para estar arrecadando alimentos. Quantos anos você tem? 16. O Ricardo tem 16 anos, então, teve essa iniciativa, nós já queremos te parabenizar por essa iniciativa, e que todos vocês possam estar participando, mas ela vai deixar um convite todo especial para você estar participando desta pedalada em busca pela paz, desta pedalada que vai arrecadar alimentos para ajudar famílias carentes de Jatai. Deixa o seu convite, Ricardo. Eu quero convidar toda a população a estar indo lá, estar levando um quilo de alimento não perecível, não paga nada, só estou pedindo isso para a gente estar doando a população. Conto muito com vocês lá no domingo. E é isso, vamos lá. Deixa o seu telefone. 9996-4782. Esse telefone é para maiores informações? Aham, pode estar ligando, pedindo qualquer coisa que eu vou estar informando para vocês. Repete o dia e a hora. Dia 3, domingo, às 7h30 da manhã, no lago de Cui. Muito obrigada, Ricardo. Então, tá aí, participe você também dessa pedalada em busca pela paz, e ainda arrecadando alimentos para ajudar as famílias carentes de Jatai.